Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Na verdade, isso daqui é um podcast para um dos alunos da ETESP. Para quem não sabe, podcast é como se fosse um vídeo narrado em formato de rádio, não tem animação, não tem nada, só fica uma imagem estática. Então pessoal, a ideia desse podcast é justamente para vocês anotarem algumas dicas sobre a apresentação de projetos de arquitetura. No meu entendimento, o que é um projeto bem apresentado, contendo todos os itens necessários. Então aqui eu vou elencar alguns itens que eu acho importantes. Como eu falei, é em formato de áudio, propositalmente para vocês anotarem o que eu vou falar aqui. Então, a primeira coisa da apresentação são os dados escolares. Então você vai colocar lá seu nome, o nome do professor, o nome da disciplina, o nome da escola, no primeiro slide. Esse é padrão. Por incrível que pareça, eu já vi bons projetos que não tem essa apresentação dos dados escolares. Segundo item é o que? É você mostrar a natureza do seu projeto. Se vai ser um projeto residencial, unifamiliar, multifamiliar, se vai ser um comércio. Se for comércio, que tipo de comércio vai ser? Se vai ser uma indústria, um restaurante, uma loja, um cybercafé. Enfim, você tem que mostrar a natureza, o tipo do projeto ou da obra. Você tem que mostrar também o perfil do cliente. Quem é seu cliente, você vai mostrar as características dele. Se for pessoa física, o nome, se ele é casado, a quantidade de filhos. Se for uma empresa, o ramo de atividade, se já tem alguma filial. Enfim, você vai ter que fazer um resumo do perfil do cliente. No próximo slide, o que você tem que mostrar? Você tem que mostrar as necessidades do cliente. As necessidades, você vai fazer com a prospecção, uma entrevista, fazer um questionário, anotando o que o cliente precisa. Então, você tem que mostrar o que ele quer. Uma outra dica que você tem que mostrar também é o que? São as referências usadas. Quando eu falo referência, são os estilos arquitetônicos, certo? Se você vai usar um retrofit, se você vai usar um estilo arquitetônico específico, se você se baseou como inspiração em um arquiteto, em um engenheiro famoso, ou até mesmo em uma obra, modelo, uma obra de arte que você acha importante, e você pegou características daquela obra e resolveu adaptar e colocar no seu projeto. É importante você citar as referências como forma de inspiração. Não como forma bibliográfica, mas sim como forma de inspiração. Uma outra dica que é importante também é o que? É você mostrar, antes de começar a mostrar o projeto, você mostrar a planta de localização do terreno. Quando eu falo planta de localização, é uma imagem do Google mesmo, uma imagem simples do Google, ou se não, uma imagem do Google Maps, né? Você pode, tem várias fontes para você pesquisar, como tem o Google Maps, o Bing Maps, que é da Microsoft. Para quem vai trabalhar na região de São Paulo, vai ter o Geo Sampa. Eu tenho vídeo sobre também o Cadmapper, que é um site que você pode baixar. Uma planta de localização em 3D, com a topografia, os prédios, ou em 2D também. Então, você tem que mostrar o que? A localização do terreno, do lote, mostrar as medidas do lote, quanto que ele tem de frente, de fundo, se ele é retangular, se ele é trapezoidal e tal, e sim, o formato geométrico do terreno. As cercanias, quando eu falo cercanias, é o que? O que tem perto do seu terreno? Tem algum comércio, algum ponto de referência, uma escola, um hospital? Está em uma área rural, está afastado do centro urbano, está em uma área periurbana, que é entre o rural e o urbano, enfim. E também, na planta de localização, você tem que colocar o que? O registro fotográfico. Você tem que, é obrigatório você fazer uma vistoria no local e tirar foto de como o terreno está. Para as pessoas terem uma noção de como está o aspecto existente do terreno. Se tem alguma construção feita, se tem alguma construção que precisa demolir, se é um terreno que é inclinado para ver se precisa fazer movimento de terra. Enfim, as pessoas terem uma noção de como que é o terreno. Uma outra dica importante, que seria a dica 7, é você mostrar quais são os índices urbanísticos de referência. Quando eu falo índices urbanísticos, é o que? Os recursos laterais, os recursos frontais, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento. Tudo isso você vai ver o que? Você vai ver no COE, que é o Código de Obras e Edificações do município, ou no plano diretor. Aproveitando para mostrar os índices urbanísticos, você tem que mostrar os índices urbanísticos de referência, que você vai encontrar na legislação, e os índices que você adotou. Então, para você ver, os índices adotados de referência vão servir como referência, se você extrapolou ou não. Tem que respeitar os índices urbanísticos de referência. E aproveitando nesse slide, você pode colocar também o que? Você pode colocar o tipo de isolamento. Se você tiver plano diretor do município, geralmente cidades grandes têm, você faz um print do tipo de isolamento que está inserido o seu lote. Se é um predominantemente residencial, zona mista, zona de comércio, zona de interesse social, você tem que colocar lá o tipo de isolamento. Se não tiver isolamento, você tem que frisar. Você fala, olha, não foi encontrado o plano diretor do município, portanto, é indefinido o tipo de isolamento. Você tem que frisar se você não encontrar. Uma coisa importante, pessoal, mapa ou planta, o que for, tem que tomar cuidado com a legenda. Tudo que é colorido, tudo que é um rabisco, é uma simbologia, você tem que mostrar o que significa aquela referência, aquele símbolo. Porque as pessoas não sabem. Se você coloca um triângulo na tela dizendo que aquele triângulo é o seu terreno, e se você não dizer, não colocar uma legenda, a pessoa não tem a obrigação de adivinhar. Então, de saber, você tem que especificar na legenda. Isso tanto para mapa quanto para projeto. E aí, beleza. Depois que você mostra os índices urbanísticos, você vai entrar na parte das peças gráficas, que são as plantas, os cortes, o 3D. E uma coisa importante, pessoal, frisar muito bem o seguinte, se tiver construção existente no projeto, se você tem que falar, se você vai aproveitar aquela edificação existente ou se você vai demolir. Por quê? Porque isso faz total diferença na obra. Porque se você for aproveitar uma edificação existente, na verdade, você não vai estar fazendo um projeto do zero. Vai ser uma reforma ou uma ampliação. Então, você tem que frisar isso, ok? Então, pessoal, voltando aqui para as peças gráficas, a primeira peça que você vai ter que levantar é o que? É o levantamento topográfico. Se for uma obra extensa, como é uma obra muito grande, você precisa mostrar o levantamento planilatimétrico com as curvas de nível, se tem rio ali, os pontos cotados. Se você não tiver o levantamento topográfico, você tem que pelo menos fazer como eu falei no item 6, que é você mostrar as medidas do terreno. Mas como eu falei, existem várias formas de você, no mínimo, você colocar as curvas de nível, para dizer como que está a inclinação do relevo. E também no levantamento topográfico, você pode fazer um corte no terreno e fazer o perfil topográfico, o perfil do terreno. Se o terreno é plano, se ele é um aclive, se ele está subindo em relação ao nível da rua, ou se ele é um declive, se ele estiver descendo. Sempre a referência é a rua, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre uma lisp que ela faz o perfil topográfico para você. Você pode usar essa lisp, que se chama Quick Profile, ou você pode usar o próprio Google Earth. Eu também tenho um vídeo explicando sobre isso. Outra coisa também, depois, você vai ter o que? Você vai ter, seria o item 2, a planta de locação, de implantação da obra. Ou seja, você vai desenhar os eixos das paredes, das vigas do seu projeto. E também você pode aproveitar na planta de locação e fazer a planta de fundação, especificar o tipo de fundação que você vai usar. Se você vai usar fundação rasa, profunda, serradier, ser sapata corrida, se você vai estacar pré-moldado, enfim. Você já desenha a planta de fundação, de estrutura, nomeando os pilares, as vigas e as lajes. Lembrando que, como o curso é voltado para o técnico de edificações ou construção civil, lembrando que o técnico não tem atribuição para calcular a estrutura. Então, geralmente, você frisa que é um pré-dimensionamento, com a supervisão do professor da disciplina de estruturas. Ele que vai auxiliar nesse croquis, vamos dizer assim. Um outro item importante é a planta arquitetônica. Você vai colocar a planta, lembrando que, de acordo com a NBR, a planta você sempre está fazendo um corte de um metro e meio em relação ao piso. Então, na planta arquitetônica é aquilo de praxe. Você vai colocar as cotas horizontais, os nomes dos ambientes. Você também pode colocar ali algum detalhe, como as peças sanitárias, etc. Lembrando, pessoal, não esqueçam da qualidade visual do projeto. Isso é muito importante. Quando eu falo qualidade visual, é o quê? Respeitar as cores, respeitar as espessuras das linhas. É muito comum você ver projetos com a mesma espessura de linha. Você não consegue diferenciar se aquilo é uma avenaria que está em corte, se é uma linha de cota, se é uma esquadria. Você tem que respeitar as espessuras. Cores também, tomar cuidado para não abusar do número de cores, porque parece que quanto mais cor, mais bonito. Só que, na verdade, se você coloca muitas cores, o desenho fica poluído. Então, ele dificulta o entendimento. Eu, por exemplo, evito trabalhar com cores. Eu gosto de trabalhar muito com preto. E eu só uso cor quando eu preciso destacar alguma coisa. Geralmente, meus projetos são sempre monocromáticos. Lembrando, pessoal, plantas, você sempre tem que colocar o norte, a posição do norte. Porque projeto sem o norte, você presume que o norte sempre está na convenção, que é 90 graus. Porque nem sempre a forma que você apresenta é o norte e está na posição de 90 graus, no eixo Y. Você tem que posicionar o norte. É importante isso. Depois, você vai colocar os cortes. Lembrando que na planta tem que ter a indicação do corte. Também é comum o pessoal mostrar os cortes e não mostrar a indicação de onde o corte está passando. Linha de corte é a linha grossa, linha center. Os cortes, você tem que colocar só cotas verticais. Você não coloca a cota horizontal no corte. Lembrando, corte, você tem que mostrar a caixa d'água e a escada. A forma de acesso. Já vi projetos que o cara fez uma escada mirabolante, mas não mostrou o corte da escada. Não adianta nada. Tem que mostrar o corte da escada. Outra também, a planta de cobertura. Você vai indicar lá o caimento do telhado, a declividade, o tipo de telha. E também, importante pessoal, na planta de cobertura, fazer a planta de águas pluviais. A planta de drenagem. Por quê? Porque água pluvial faz parte de instalações hidráulicas. Instalações hidráulicas é o quê? Água, esgoto, água fria, esgoto, água quente e águas pluviais. Você tem que indicar lá no seu projeto, onde você vai colocar as calhas, os condutores horizontais. Você vai ter caixa de areia para evitar a erosão. Você tem que indicar isso. O outro item, as fachadas, as elevações. Também indica na planta as fachadas pelo triangulozinho ou por número. Lembrando que fachada é um aspecto mais artístico. É uma forma de como a construção vai ser vista pronta. Então, em fachada você pode abusar dos blocos, detalhar, usar os elementos de layout para enriquecer a fachada ou a elevação. Também é importante você fazer a fachada do gradil. Ou seja, o que é o gradil? É só o detalhe do muro, sem a casa atrás. É importante chamar de gradil. Depois, você vai ter a planta de elétrica. Você vai indicar lá os condutores, os circuitos. E é importante, pessoal, planta de elétrica, pessoal. Tem que tomar cuidado no seguinte. Tem que deixar bem definido a simbologia. Elétrica e hidráulica é obrigatório ter legenda, ter simbologia. É muito comum a gente ver projetos bem feitos, só que não tem legenda. Aí você não entende nada. Tem que ter tanto para a elétrica como para a água fria. Os projetos de água fria, dependendo do professor, do orientador, vai exigir os isométricos ou não. Vai depender. Mas é sempre bom você fazer o isométrico ali, pelo menos na caixa d'água, distribuindo as colunas verticais para todos os pontos hidráulicos da casa. Planta de esgotamento, planta do esgoto predial. Você vai indicar lá para onde você está jogando o esgoto. Tem que informar se é sistema público, se tem concessionária, sabéspia, prefeitura. Ou se é sistema isolado, se é fossa séptica, fossa negra. Você tem que especificar isso no projeto. E aí depois você vai ter a planta das demais disciplinas, se houver. Aí vai depender muito da especificidade do projeto. Planta de paisagismo, planta de bombeiro, planta de restauração, planta de movimento de terra, corte e aterro. Planta de drenagem, se for um loteamento residencial, enfim. Algumas disciplinas são mais específicas. Item 11, pessoal. Maquete eletrônica. Embora só um projeto em 2D seja o suficiente, como diz o ditado, minha palavra basta para bom entendedor. Só que o que acontece? Muitas vezes quem vai ver seu projeto são pessoas leigas, são os familiares, são os colegas que não tem conhecimento nenhum sobre construção civil. Então às vezes, mesmo você mostrando os projetos, as peças gráficas, que são aspectos técnicos, muitas pessoas podem ter dificuldade para interpretar. Então o que acontece? É muito recomendável, não digo obrigatório, porque só é obrigatório se tem na emenda do curso, mas é muito, altamente recomendável que você use um programa de maquete eletrônica para fazer o croquis, que a gente chama o boneco da sua casa. Então você tem vários projetos, tem vários programas. O mais comum, disparado, é o SketchUp, mas você pode fazer no AutoCAD, você pode fazer no Revit, tem uns vídeos meus aqui no canal sobre Switch Home 3D, que você também pode usar. E com a maquete eletrônica, você vai fazer o que? Você vai fazer as perspectivas, pessoal, você vai fazer as perspectivas, e também aproveitando, a maioria desse software você consegue fazer animações. Você pode colocar vídeos curtos, de até 30 segundos, no máximo 30 segundos, mostrando um tour pela casa, você faz as cenas e faz um vídeo. Alguns programas permitem como se você fosse um observador e estivesse andando por dentro da casa, vendo os móveis. Então eu recomendo que vocês também usem maquete eletrônica, de preferência o SketchUp, é um programa muito fácil de se usar. Aqui no meu canal tem alguns vídeos básicos. E com o SketchUp você pode enriquecer muito o seu TCC. Ele agrega muito valor ao TCC. Um outro item que eu acho importante também é o que? São os aspectos sustentáveis da casa. Então é importante você falar que o seu projeto está consonante com o que a gente chama de pegada verde, com obras que não agridam o meio ambiente. Então é interessante você colocar algum aspecto sustentável na sua obra, como, sei lá, você pode usar tijolo e cimento, reaproveitar água de chuva com cisterna, para fazer lavagem de águas residuais, telhado ecológico, jardim vertical. Enfim, tem uma série de aplicações sustentáveis na construção civil. Um outro item importante também, pessoal, que às vezes os grupos esquecem, é você colocar o quê? Você colocar o orçamento resumido do projeto. Quanto que vai ficar a sua obra? Quanto vai ficar a sua obra? Qual que é o preço? Você vai colocar o orçamento resumido que a gente chama. Você vai colocar lá. Quanto que custou lá para fazer a hidráulica? Quanto que custou para fazer a alvenaria? Quanto que custou para fazer a cobertura? Quanto que custou para fazer o paisagismo? Inclusive também o valor do projeto, da mão de obra do projeto. Quantas horas o arquiteto dispendeu para fazer esse projeto? Vocês como técnicos, como engenheiros, você tem que colocar também o valor do profissional liberal. Quanto que é o valor do projeto? Ficou 5 mil, 7 mil? Afinal, também não deixa de ser um custo. E também, pessoal, o importante no orçamento é você colocar a fonte do orçamento. Qual base você usou? Você fez cotação? Você ligou para a empresa? Você usou o SINAP da Caixa Econômica Federal? Você usou o orçamento da Obras Públicas do Sergipe? Você usou o Banco de Preços da PINI? Ou o Banco de Preços de uma empresa específica? Você tem que informar a fonte. Inclusive, a data base, que a gente chama de zero. A data base da referência. Você pesquisou em julho. Geralmente, é mês e ano. Julho de 2020, janeiro de 2018. Você tem que colocar a referência de data para a pessoa saber. Porque não adianta nada você fazer um orçamento com um preço de 10 anos atrás. Tem o efeito da inflação, que vai achatando o poder de compra. Então, é importante você colocar no máximo com 10, 6 meses de delay, de atraso do mesmo projeto. E também, pessoal, no orçamento, não esquecer de colocar o quê? Se você for demolir, se tiver construção existente, você for demolir essa construção, tem que colocar o valor da demolição. Porque muitas vezes o cliente tem um valor, vamos supor, 100 mil para fazer um sobrado. Só que tem que demolir uma parte lá do terreno. E às vezes, se você não coloca esse valor da demolição, fica inviável. Porque tem o valor da demolição. Você tem que contratar uma empresa para demolir de forma correta a construção, para descartar o entulho. Colocar o valor das caçamos. Quantas caçamos você vai precisar? Tem que calcular o volume de resíduos sólidos. Então, às vezes, fica inviável se você não coloca a demolição. Você tem que especificar isso. Então, depois, você coloca as referências bibliográficas do seu trabalho. Pode ser em letra miúda. É só para dizer que você consultou as NBRs, as normas técnicas, outros trabalhos. Seja de monografia, dissertação, outros TCCs de cursos técnicos. Enfim, você tem que colocar as referências para embasar o referencial teórico do seu trabalho. E, por último, não deixar de agradecer. Agradecer aos professores que te ajudaram, aos colegas. Enfim, mostrar os agradecimentos. Então, é isso, pessoal. Espero que eu tenha dado uma luz aí para vocês. Eu vou postar depois alguns vídeos de apresentações já feitas aqui da ETSP. Comentados, né? Que também podem auxiliar vocês, tá ok? Então, é isso. Espero que vocês aproveitem. Bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.